Música TV Mais de Caetano na final do quarto campeonato da Tapera Estamos aqui com o Robson, eles que fizeram o jogo de abertura, um jogo amistoso E terminou agora, fala um pouco aí da emoção de contribuir com essa grande final, dando esse espetáculo na abertura É, prazer imenso, a Tapera convidou a gente pra vir fazer um jogo aí, pra estar apresentando o clube da gente, que é um clube novo O EGUT, que tá chegando aí nos quatro municípios O último a chegar vai ser o Cansansão, mas vai chegar lá É, enfim, com muito prazer a gente veio aí fazer uma abertura aí, prestigiar o esporte da região Prestigiar o bom futebol de Riasta Onça e do próprio Atlético de Cansansão É, enfim, é o clube da gente, se sente muito homenageado e tá fazendo parte desse grande evento Mas assim, vamos falar agora informalmente Quem será o grande campeão dessa final da Tapera? É, eu um pouco comprometido pra região de Euclides Não vi nenhum jogo do Sinalista É, vou torcer aqui pro Riasta Onça porque vai representar o Monte Santo Sei que a equipe de Atlético de Cansansão tem uma grande equipe Grandes atletas, grandes amigos lá também Vai representar a cidade lá muito bem É, acredito que o prêmio tá em boas mãos É, que vençam melhor Eu vou dar meu voto aqui pro Riasta Onça Está aí, o Robson, atleta e fundador do EGUT Equipe que vem pra ficar 1 a 0 aqui, Fábio Nogueira É, o Robson... É, o Robson... É, o Robson... É, o Robson...